A Câmara dos Estados Unidos finalmente aprova um pacote de ajuda econômica, não só para a Ucrânia, mas principalmente para a Ucrânia, na casa de 60 bilhões, mas outras ajudas internacionais e também algumas questões polêmicas, como o uso de ativos congelados russos para financiamento dos ucranianos, vamos ver os impactos geopolíticos e principalmente econômicos disso, e até mesmo o banimento da rede das dancinhas, né? Tem um ano para trocar de controlador, que não seja mais a Baidense, por uma empresa ou por algum tipo de pessoa, empresário norte-americano. Quais são as principais repercussões? Será que de fato isso vai fazer a Ucrânia, que vinha reclamando de estar constantemente perdendo territórios para a Rússia, conseguir se rearmar? Quais são os impactos do conflito? E também a resposta que a Rússia deu, acusando os americanos de coisas seríssimas. Os impactos geopolíticos podem ser gigantescos. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Equador, que vai ter no dia de hoje um referendo super importante para Daniel Noboa, que envolve questões relacionadas à segurança pública, num país que vem passando por uma grave crise social nessa área, mas também uma espécie de, vamos colocar, chancelaria, né? Vamos chancelar se de fato Daniel Noboa, que tem mais ou menos aí mais um ano de governo, vai conseguir se reeleger. O Equador está passando por um astaríssimo, tanto no cenário interno como também diplomático internacional. Para finalizar, pessoal, vou falar um pouquinho também sobre o convite que a Rússia fez aos outros membros dos BRICS, inclusive o Brasil, para a formação ou para o reforço de uma aliança militar do bloco. Enquanto a Argentina tenta ser um membro global do OTAN, o Brasil pode virar um aliado estratégico dos russos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, arroba prof. Andalian Ricardo Marcílio. E se eventualmente você quiser apoiar o canal, seja membro para a gente continuar produzindo conteúdos diários ou faça uma contribuição via Chave Pix, que isso ajuda demais, pessoal. Se não puder, seu like e engajamento já está sensacional. Beleza? Bora lá para o vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante para a gente falar. Com certeza, o que mais chama atenção, pelo menos no cenário diplomático internacional, é o Congresso, na verdade a Câmara, né? Por enquanto, falta passar pelo Senado e também ter aprovação do presidente. Mas não deve ser um grande problema, visto que o Biden, ele é democrata e os democratas, de fato, são favoráveis a esse pacote. E também o Senado, também é de maioria democrata. E já aprovou um tipo de legislação, mais ou menos nesse sentido, há mais ou menos dois meses. Então, deve ser aprovado sem grandes dificuldades. O grande problema era na Câmara, visto que a gente tinha principalmente os deputados republicanos contrários a essa medida, principalmente aqueles mais trumpistas. Pois bem, pessoal, a gente teve a aprovação do pacote de 60,8 bilhões de dólares, com 311 votos favoráveis e 112 votos contrários. Os republicanos, eles ficaram bem rachados na questão, inclusive, por uma pequena maioria, tá? Os republicanos vetaram, só que os democratas, todos votaram favorável à aprovação do pacote e mais ou menos ali um pouquinho, menos da metade, os republicanos também. Por isso, o pacote, ele foi aprovado. Lembrando que esse pacote não é exatamente o que os Estados Unidos vão dar o dinheiro para a Ucrânia. Os Estados Unidos, ele alega que mais ou menos, tá? Uns 80% ali do valor vai para a indústria bélica americana para ela repor os estoques do que vai ser cedido para a Ucrânia. E, de fato, galera, isso é uma questão muito importante para o Zelensky. A gente já vinha tratando aqui nos vídeos, nos dias anteriores, né? Que a gente tinha reclamação, pessoal, de conselheiro ucraniano, tinha reclamação de diretor da CIA falando que a Ucrânia poderia perder a AN 2024, tinha reclamações do próprio Zelensky, né? Falando que a proporção de atilharia estava de 10 para 1, ou seja, os russos, eles vinham consecutivamente obtendo vitórias importantes e vale lembrar, pessoal, que, assim, é um momento mais trágico ainda. Porque o momento mais trágico para os ucranianos, entre aspas, aí, né? Seria por volta do meio do ano. Quando a gente está no período de primavera-verão, a gente vai ter um secamento, né? Daqueles grandes campos e colunas de tanques blindados possivelmente fariam uma grande ofensiva. Não sabe-se ainda se por Zaporizia, convenhamos, pessoal, Zaporizia hoje tem muitos campos minados, defesas, que foram colocados, inclusive, pelos próprios russos para evitar uma contra-ofensiva ucraniana. Deu certo. Só que, claro, né? Teria que desmontar as defesas para fazer um avanço naquelas posições. Muito possivelmente viria por Dombás, pela região também mais a nordeste ali, região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que ainda hoje está sob domínio dos ucranianos. Mas a Rússia alegadamente faria essa nova ofensiva, tá? E o próprio diretor da CIA falou que, olha, se a gente não aprovar um pacote de ajuda para os ucranianos, com a dificuldade que eles encontram em homens, munições, equipamentos, sistema de defesa. Cara, o Zelensky, ele falou, por exemplo, recentemente, que ele não tinha mísseis para fazer o sistema de defesa. Então, quando a Rússia disparava, as defesas aéreas tinham que escolher exatamente qual que ia defender. O resto tinha que deixar ser atacado porque eles simplesmente não tinham os equipamentos necessários. E muito disso era por conta da ajuda dos Estados Unidos, ou pela falta de ajuda dos Estados Unidos. Então, é fato, tá? Que os americanos aprovaram. O Zelensky, ele comorou muito nas suas redes sociais, falando que isso dá um sopro de vidro, uma esperança para o povo ucraniano. Tentar defender a soberania do seu território e os equipamentos, eles devem começar a chegar dentro de uma semana. Cara, foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo presidente, pelo Biden, a questão é que isso já seja colocado em prática agora, tá? Claro que é um tema que ele mexe muito com os nervos políticos americanos, porque existem vários republicanos, que nem eu falei para vocês, a maioria votou contra, tá? Que fala que mandar 60 bilhões, mesmo que sejam equipamentos, financiando a indústria bélica americana para os ucranianos, que é um país que não vem demonstrando resultados satisfatórios, é um país envolto em casos de corrupção, não é o melhor destino para o dinheiro público. Mas, enfim, a coisa foi aprovada e até o próprio Mike Johnson, que é o responsável pela Câmara, ele colocou, galera, que nesse momento existe um eixo que está trabalhando em conjunto, que é o eixo Rússia, China e Irã, e que eles devem ser combatidos, é uma visão muito mais estratégica do que exatamente econômica pelos americanos. Enquanto isso, tem gente que alega que esse pacote foi aprovado, porque financia a indústria bélica americana, setor essencial para a geração de empregos, pagamento de impostos, é uma forma até mesmo de você aquecer a economia dos Estados Unidos. Enfim, possivelmente, né? Claro, esse avanço que os russos estão fazendo constantemente deve ficar mais dificultado. Só que, além disso, a gente não pode esquecer que não foi só o pacote de ajuda para a Ucrânia que foi aprovado. A gente teve também para Israel, para Taiwan, região do Indo-Pacífico, e alguns outros pontos estratégicos dos Estados Unidos, tá? Além disso, a gente teve também, junto com o pacote, vindo uma legislação sobre o TikTok, que a gente sabe, galera, que é uma empresa de comunicação, uma rede social tal chinesa, e que os americanos, pelo menos parte dos congressistas, consideram que existe uma ligação muito intrínseca com o Estado chinês. Então, grande parte dos dados que podem fazer manipulação de padrão de consumo, a menor das coisas, né? Ah, professor, quando você coloca os seus... Existe uma pesquisa que fala que, inclusive, se você frequenta redes sociais durante mais de um mês, pelo menos duas horas por dia, você já tem um aplicativo que te conhece, muitas vezes, mais do que os seus próprios pais. de acordo com as coisas que você curte, o que você passa, as páginas que você segue, cara, tudo isso vai sendo utilizado como os dados que podem ser vendidos por empresas para influenciar, por exemplo, como que você se comporta, o seu padrão de consumo. Disso, eu diria que dos males, o menos pior. Quando começa a influenciar, por exemplo, em comportamento eleitoral, isso pode gerar, inclusive, uma certa distorção da democracia. Os americanos alegam que isso na mão dos chineses é super perigoso, alegando que a empresa, né, tem alta relação com o Estado. Claro que os chineses, eles também fazem a mesma coisa com outras redes sociais, bloqueando ou fazendo uma espécie de intra, né, ou seja, totalmente mediado pelos chineses, alegando que os americanos também influenciariam o padrão de consumo ou padrão político, né, fazendo interferência à guerra híbrida. Hoje, o Congresso, né, a Câmara decidiu que tem um ano para fazer a troca, ou seja, a Bidense, né, que controla ali o TikTok, vai vender parte do seu controle para uma empresa americana, e aí o TikTok, ele não seria banido. Vai lembrar que como eles têm um ano para fazer, isso quer dizer que essas eleições podem, supostamente, claro, ser influenciadas pelos chineses. E além disso, uma outra questão polêmica está relacionada ao congelamento dos ativos russos. Estima-se que aproximadamente, tá, sejam 6 bilhões de dólares em ativos russos que estão congelados nos bancos americanos, mas, assim, ao todo de ativos russos congelados, são quase 300 bilhões, grande parte na União Europeia. A União Europeia também discute hoje o uso desses ativos para fazer um financiamento para os ucranianos. Eu sei que você, por exemplo, né, que talvez goste mais da Ucrânia do que dos russos, professor, tá certo, porque os russos que causaram essa guerra, então tem que usar os ativos dele mesmo para a gente reconstruir, aliás, financiar a Ucrânia para combater e tal. Então, do ponto de vista ético e moral, eu não vou discutir porque cada um aqui tem as suas prerrogativas. Vamos tentar discutir um pouco mais a parte econômica e geopolítica? A gente tá falando de ativos russos, não necessariamente de pessoas que estejam financiando a guerra ou que compactuem com a guerra ou até mesmo se a pessoa compactua, apoia a guerra e seja russo, o seu ativo, a empresa, né, o indivíduo tá com o ativo ali congelado, dolarizado. Quer dizer que os americanos eles vão pegar sem nenhum tipo de respaldo em lei internacional, vão pegar esses ativos, vão vender e vão usar para a Ucrânia? Se você, vamos pegar um caso aqui, tentar fazer uma espécie de comparação. Vamos imaginar que você é um brasileiro, por exemplo, que tem ali seus investimentos, algum tipo de coisa, tal, nos Estados Unidos. Aí você descobre, por exemplo, que os americanos eles não concordam com a política brasileira acerca da soberania da Amazônia. Vamos colocar, tá? E aí os Estados Unidos resolve que ele vai congelar os ativos dos brasileiros que podem concordar ou não com a política brasileira sobre a Amazônia e vai vender o seu ativo e vai usar para financiar, sei lá, um plano de internacionalização da Amazônia. Galera, não estou falando que isso vai ser feito, tá? Estou colocando uma hipótese aqui. E aí? Você se sentiria confortável? Ah, não, porque os americanos não fariam isso jamais. Estão fazendo com os russos. Por que não fariam com uma questão ambiental, social brasileira? Entende? Você usar ativos congelados viola, pessoal, todos os princípios internacionais. E aqui, de novo, é a mesma coisa quando eu falei, por exemplo, da questão da embaixada que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Quando o Equador invadiu a embaixada no México. Eu não estou julgando se o Jorge Glass, que é o vice-presidente ou ex-vice-presidente que tinha se asilado no México, ele era corrupto ou não. Eu estou julgando a invasão de uma embaixada por um país. Isso é altamente complicado. O uso de ativos dos russos congelados pode fazer com que toda aquela segurança, a confiança que os Estados Unidos tinha dos investidores estrangeiros possa ir por água abaixo. Você, ah, professor, mas eu invisto lá. Galera, se teu investimento vai colocar uns 50 mil reais? Pô, claro que para a gente é super importante, né? Mas eu não estou falando de caso de 50 mil. Estou falando de bilhões, trilhões que estão investidos nos americanos. Será que você teria a confiança de deixar tudo investido, por exemplo, nos Estados Unidos, sabendo que os americanos eles podem usar os seus ativos congelados? Então, os analistas, eles colocam, tá? E aqui não é analista chinês, russo, dentro dos Estados Unidos, que isso pode acelerar um processo que já vem acontecendo de pulverização do dólar, de desconcentração, de desdolarização das relações econômicas. Claro, os americanos, ainda sendo, né, a principal moeda do mundo, tal, mas a tendência, opa, deixa tudo só num país que já congelou ativos pelos motivos que eles considerem. Não importa. para financiar a reconstrução, pode ser extremamente perigoso. A Rússia, claro, ela respondeu, né, a essas ações dos americanos, com o Pescov colocando que isso vai apenas aumentar o sofrimento dos ucranianos. Ou seja, essa aprovação desse pacote é só para enriquecer os Estados Unidos e causar mais morte de ucranianos. Inclusive, deixou claro também que caso os americanos, eles de fato consolidem essa proposta de usar os ativos russos congelados, os Estados Unidos vai ter que responder isso e inclusive ele falar da maneira, a Rússia, né, da maneira que achar melhor para entender os interesses da Rússia. Ele deixou bem claro que a propriedade privada está sendo violada. Não que a Rússia seja muita de novo, né, referência para falar sobre respeito à propriedade privada, não é isso? Mas é fato, galera, que dá argumento. A propriedade privada de pessoas que podem nem ter relação, por exemplo, com o conflito, está sendo violada. A Maria Zakharova, que é outra representante dos russos para as relações exteriores, não o Pescov, que é o porta-voz, né, do Putin, ela deixou bem claro que isso vai de acordo com os interesses de financiar o terror internacional, falando que Kiev está atentando contra os russos e atentando contra posições russas, claro que ela considera que Lugansk, Donetsk, Zaporizia, Kershom e Crimea são territórios russos, então seria uma forma de terror, falou que os Estados Unidos, financiando o Taiwan, interfere também em questões internas dos chineses, que deveria ser um pouco mais respeitado, e falou também que o financiamento para Israel, que também foi aprovado, aumenta a instabilidade do Oriente Médio e coloca em risco a soberania e a vida dos palestinos. É claro, né, pessoal, que os russos sentiram o golpe, eles sabem que independente se a Rússia vai ganhar ou não, a ajuda, os mísseis, a artilharia, a defesa aérea que vai ser mandada pelos Estados Unidos agora, vai reforçar bastante, pelo menos, ou dificultar bastante o avanço dos russos. Os russos tinham o plano de pelo menos até o dia 9 de maio, que é o dia da vitória para a antiga União Soviética, eles consideram, frente aos alemães na Segunda Guerra Mundial, seria o dia de mostrar alguns avanços importantes. Se os equipamentos começarem a chegar agora, sistema de defesa antiaéreo tal, óbvio que vai dificultar bastante essa conquista. Hoje, pessoal, a gente tem também uma coisa super importante acontecendo na América do Sul, que é um referendo, uma consulta popular, instigada ali pelo Daniel Noboa, atual presidente do Equador. O Equador é um país que, infelizmente, vem passando por um aumento muito grande da criminalidade e das gangues atuando, com a atuação do narco, bem importante. O Equador, ele fica ali, rodeando, mais ou menos, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, que são países, assim, liderança nesse quesito. A própria questão do acordo de paz feito entre parte das Farc e o governo colombiano fez com que tivesse uma pequena desmobilização do grupo de narco no território colombiano. Então, o Equador, principalmente pós-2019, teve um crescimento super importante disso. O Guidiar Molasso, por exemplo, ex-presidente, ele, inclusive, anunciou durante seu governo estado de exceção durante um período e prometeu combater. Na própria eleição que a gente teve, o próprio Fernando Vila Vicenço, por exemplo, que era um dos candidatos, foi morto pela situação do narco, enfim, né? No comecinho do ano, o Daniel Noboa, atual presidente, também teve que declarar uma guerra ali contra a atuação dessas gangues, justamente para tentar reduzir, hoje, uma taxa de OMI, enfim, que está na casa dos 44 a cada 100 mil. Pô, galera, o Brasil, que é um país altamente violento, está na casa aí de mais ou menos uns 18 a cada 100 mil. Então, entendam que é uma questão bem complicada. Ao mesmo tempo, o Equador, ele atravessa uma crise diplomática por conta da, que nem a gente falou, né? Jorge Glass, ex-vice-presidente do país, ele se asilou na Embaixada do México, e o Equador, mesmo sem autorização do México, fez a invasão à Embaixada para prender o Jorge Glass, o México rompeu relações diplomáticas, a Venezuela rompeu relações diplomáticas, o Equador, ele foi condenado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, o Equador está sendo ameaçado de ser suspenso da própria ONU, justamente pelas suas ações, e somado a tudo isso, ainda existe uma crise energética no país, no Equador, ou seja, uma situação no mínimo complicada, vai para o país. E o Daniel Obo, ele tem que enfrentar tudo isso ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que a gente não pode esquecer que o governo não vai durar todo o período, porque ele veio na esteira em substituição ao Guidiabolaso, que usou o dispositivo chamado de morte cruzada, ele tirou todo o Congresso e também renunciou enquanto presidente e convocou novas eleições. Então, o Daniel Obo vai cumprir o final do mandato que teria o Guidiabolaso. Tem praticamente mais um ano só de mandato. Ele vai ser colocado à prova. Ele convocou referendo principalmente para as questões relacionadas à segurança pública e para a flexibilização de algumas questões trabalhistas. Por exemplo, ele pede para que o exército tenha mais poder de influenciar na questão do policiamento, junto com as polícias locais, sem precisar de um estado de exceção, de uma medida emergencial. Claro, pessoal, enquanto existe grande parte da população que fala que isso é importante para conter a onda de violência no país, existe a oposição. A gente pega Luísa Gonzalez, por exemplo, que hoje é a grande liderança da esquerda equatoriana, colocando que, na verdade, esse tipo de proposta só atenta contra a vida dos mais pobres no Equador. A gente tem, por exemplo, um pedido para aumentar as penas, inclusive para a possibilidade de extradição no Equador. A oposição reclama que isso atenta contra os direitos humanos. ao mesmo tempo, ele pede algum tipo de flexibilização das leis trabalhistas, alegando que o Equador é um país muito atrasado. Então, você tem ali contrato de produtividade, trabalho por horas, tal, que combina, segundo, a direita equatoriana. mais com o mundo de trabalho atual e a esquerda fala que não, que vai gerar uma precarização das relações trabalhistas. Já o atual governo fala que não, isso vai tender a criar mais empregos, a pagar mais impostos e por aí vai. Então, hoje, o referendo que vai acontecer quem toca em 11 pontos diferentes, ele vai ser importante para as mudanças que o Daniel Loboa quer implementar e mesmo para testar a sua popularidade, porque ano que vem ele vai atravessar um processo eleitoral. E aí, pessoal, será que o Daniel Loboa, que dizia lá no começo, que se inspirava em Naí Bukele, de El Salvador, depois viu que a coisa é um pouco mais complexa do que um país pequeno da América Central? Será que ele vai, de fato, conseguir as suas tão queridas aprovações? É pagar para ver. Ao mesmo tempo, a gente teve uma notícia importante que colou durante a semana, que a Argentina, ela está tentando virar uma parceira global da OTAN. A gente sabe que a OTAN, ela é formada por países europeus e também por Estados Unidos e Canadá. Isso é o que a OTAN os membros plenos. Só que existem os chamados parceiros globais. A Argentina, que durante o governo mais à esquerda, de Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, até mesmo antes, os outros governos aí, tinha uma política muito mais de parceria com a China, inclusive compra de caças chinesas que foram cancelados agora para comprar caças dinamarqueses. O Milley, por exemplo, falou, junto com a Diana Mondinho, que quer ceder, galera, parte ali da parte mais do ciclo de fogo da Argentina para a instalação inclusive de bases militares americanas no território e está partindo muito mais para uma parceria com o Ocidente, com os Estados Unidos, Israel, os membros da OTAN e por aí vai. A OTAN não aceita membros que não sejam Estados Unidos e Canadá e outros países europeus, mas você pode virar um parceiro global. Você não vai ter o direito ao artigo 5º, ou seja, se você for atacado, os outros membros não são obrigados a defender, mas tem um intercâmbio muito maior de tecnologia, de experimentos, participar de reuniões, enfim, que é uma coisa que a Argentina considera que é importante. Então temos um membro partindo bem para o lado OTAN da força, que é a Argentina. Em compensação, o Sergei Lavrov, responsável pelas relações exteriores da Rússia, fez um convite para todos os membros dos BRICS, alegando que vai ser a tendência dos próximos anos. A Rússia, ela tem uma aliança militar chamada de CSTO, que conta hoje praticamente com os países da Ásia Central. A tendência é que a gente tenha, segundo a Rússia, uma expansão desse organismo militar, pegando, fazendo convite aos países dos BRICS. Inclusive, falou, tá explicitamente o Lavrov, o Brasil vai ser convidado. Professor, você acha que isso vai dar certo? Eu, particularmente, acredito que não. Os BRICS, eles surgiram como quando lá o Jim O'Neill, que era o representante da Goldman Sachs, falou, olha, invistam nesses países chamados países baleia, tem grandes recursos naturais, grande população, grande território, que esse país são os países do século XXI. Eles gostaram, começaram a participar de reuniões e começaram a falar ali sobre políticas públicas comuns. Os BRICS não tem nenhum tipo de convergência militar. Mesmo China e Rússia, que são as principais lideranças, tem problemas fronteiriços. É que, claro, hoje eles têm um inimigo comum maior, que é o Ocidente, então não há essas brigas tão bem estabelecidas. Mas falar de uma aliança militar com China e Índia, com tantos problemas fronteiriços que ali acontecem, a Índia, galera, faz parte, por exemplo, da aliança Quad, com parceiros como Estados Unidos. Então, a gente tem, com os novos membros agora, uma aliança militar com Arábia Saudita e Irã, no mesmo grupo, será que isso é possível? Cara, creio que não também, né? Então, os BRICS, penso eu, pode até ser uma tentativa da Rússia, mas, de fazer essa aliança militar, aumentar o escopo militar, até porque essa STO está com um problema de credibilidade agora, com países reclamando, principalmente a Armênia, com o Pachinian, inclusive anunciando que pode deixar esse organismo e vem se aproximando dos Estados Unidos. Mas falar que vai conseguir fazer uma convergência militar com os membros dos BRICS, eu particularmente acredito que não. E acho, inclusive, que nem seria interessante para o Brasil, tá? O Brasil, do ponto de vista pragmático, manter o em cima do muro relação dos dois lados é sempre a melhor coisa, tá? Do ponto de vista pragmático. E você, acho que o Brasil deveria ir mais para o lado OTAN ou CSD Ota Force? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.